Oi, oi pessoal do nosso canal Cabelo de Malinha Hoje eu vim fazer bagunça na casa de Ferreira das Voadoras É muita audácia Vou fazer uma receita que eu vi no Tic Tac No Tic Teco E vamos ver se dá certo Tomara que dá certo, que o leite condensado tá caro Deus abençoe que dá certo Vamos lá pra receita, rapidão que eu tô com fome Vou botar aqui o leite condensado Ah, Mari, já comecei fazendo bagunça mesmo Sonho de Jesus, tem pra ver Mococá O leite condensado aqui Pronto Agora, vou botar no congelador Pra gelar Aí eu vou fazer Uma massa, aí eu já taquei aqui O ovo Margarina Só um tiquinho Coloca uma aqui E Consegue a ferreira E um tiquinho só de açúcar Só um tiquinho, vou pôr uma aqui E eu vou comer o pé, ela tá azul Ué, mas ela come todo dia E um tiquinho de nescau Só um tiquinho Pega o leite pra mim, Edu Leite Oh, Rosária Um tiquinho só de nescau Um tiquinho a lata toda E eu ainda vou aproveitar Vou colocar aqui e fazer um toddy O tiquinho dela é uma lata toda E um tiquinho de leite Olha o que eu fiz na mesa Aí um tiquinho de leite Só um tiquinho Só um tiquinho Aí bota pra bater aqui, Edu Oh, Jesus Bota pra bater a ferreira Aí eu já coloquei aqui Um tiquinho de farinha de trigo Quatro copos desse aqui E um tiquinho Aí coloquei um tiquinho de sal Mas sal foi um tiquinho Tiquinho Aí coloca aqui, Ferreira Outra, hein É só misturar Oh, gororó Meu Deus do céu Oh, gadiropa velha Lascada Toma, Ferreira Faz aí Olha o que eu fiz Aí a mesa de tia Lincuinha essa toalha Aí tem o que, mãe? Dez minutos que eu cheguei? Depois? Depois na mesa Eu vou conhecer a palavra Dez minutos depois Armarinho Armarinho Esse povo fala que gosta de mim Vai, Ferreira Vai, Ferreira Novação não é vigorosa, né? Eu sei lá quem dizia É Aqui é o trem ali Ela botou a vigorosa Eu não sei Faz tempo que eu tenho essa forma Não tô nem sabendo o que nome é É vigorosa? É vigorosa, né, mãe? Eu não sei Aqui é o trem ali, ó Eu não sei mais ou menos Mas aí é Depois eu vou pesquisar no YouTube É o nome é vigorosa? É vigorosa? Não Eu acho que é Eu não sabia, não Eu também, não Mexe É, mexe E agora mexe Aí depois que mexeu a massa Mexeu, 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 mexeu Taca ali uma colher de fermento Eu aprendi esses dias que o fermento tem que colocar Depois que a massa já estiver pronta É uma colherzinha É, né? Não gelou ainda Numa geladeira não Mas bora colocar E eu tinha esquecido de untar a forma Tive que tirar tudinho aqui Untar e colocar de novo Colocar pra gelar Segura aqui, Ferreira Aí eu vou botar esse trem aqui dentro Aqui dentro Aqui bem de riba Virou um pão Olha como eu sou boa de mira Ei, tia, como é que usa a vigorosa? Será que não vai inchar muito? Eu acho que vai inchar muito Mas derramar Será, tia? Eu acho que sim Qual do fermento? Qual do fermento você vai colocar Mas é que um pouco é leite condensado No fundo Você já vai ver Por isso, mãe Então tira um pouquinho Você vai colocar a neutroforma? Ah, deixa Mas vai que inche e derrama estranho Mãe, não vai dar outro Não, pera aí Vou colocar Bora orar Que é, menina? Foi que derramou e nós já comemos Eu já comecei a derramar Agora é com a senhora Na vigorosa Bota na vigorosa Olha, meu Deus Olha o que eu fiz Ô, Jesus Ô, Meile Não é culpa não, menina Pronto Vigorosa E pronto Agora vamos esperar esse trem E aqui está a toalha Que estava limpinha De eu chegar E bolo Eu não sei se está bom Desligou Agora Tem que desenformar esse trem Ih, parece que vai estar fácil Desenformar Fácil Vamos ver Tia Aí, Ferreira Vai me ajudar Desenformar o trem Aqui Ajuda aqui, Ferreira Já chegou Fá-formiga Eu quero esse bolo Olha lá, Ferreira Eu acho que tem que Mexer um pouquinho Assim Dos lados Assim Nosso trem Assim Mostra o trem Aí Bota o trem no trem E vira o trem Tutorial de como desenformar o bolo E dá-lhe pancada agora O bolo Da vez Vai quebrar o bolo Eu nunca sabia se não era bom É É porque o leite condensado Ah, ela ficou toda do leite Sim Ficou o que? Olha Ficou o bolo aqui E o leite condensado aqui Era para ter ficado assim Tira, tira Eu acho que o que eu fiz de errado Foi não deixar o leite condensado Ficar mais durinho no congelador E a massa desceu Aí por isso que Alguma coisa de certo Deu errado Alguma coisa de errado Não deu certo Aí Ferreira Tá aqui dando um jeito Mas a cara não tá muito ruim não Tirando a parte da queimada A parte que deu errado Acho que deu certo Vamos ver É, não tá saindo de tudo não, tia Ah, lasqueira Essa pessoa quer pegar um banquete Com a mão ou uma bradoura Correr a mão Não pode nem ver gente comer nada Quem é querendo Hum, mas tá feio Doce Não é muito não, é Além de ser doce Só canse Mas Não fica ruim de tudo não A massa tá gostosinha Só deu errado Não, na verdade O que não deu certo Deu errado Você leva Hum A massa fica gostosa Que não tá doce Então, Viá Aqui aparece A minha forma Então, gente Se vocês fizerem E dar certo É, manda foto pra mim Fica com Deus Tchau, tchau